e observa pessoal que maravilha né os animais tudo fogoso aí ó como é que tá aí correndo show de bola olha que maravilha né olha e observa aí né sinal que tá saúde tá alegre né Olha que maravilha os bichinhos correndo aí né tá aí os animais da raça Santa Inês da raça Dórper é vai aqui para o piquete do capim de maçai show de bola já vai deixando um like aí para nós fortalecer o nosso trabalho aí no YouTube né se você não é inscrito se inscreva ativa o Sininho para não tá perdendo os próximos vídeos tem vários vídeos no nosso canal manejo completo para todos vocês não ouvindo cultura e todo mundo entrando aqui no piquete do capimassai Olha lá na frente como é que tá uma maravilha né Olha que show de bola não tá aqui os animais entrando no piquete tá mostrando para vocês os animais correndo aí né hoje manhã seu todo mundo alegre todo mundo fogoso aí tá naquelas carreira né então fica com esse vídeo de hoje aí só mostrando para você o momento dos animais correndo aí que maravilha fica com esse vídeo um forte abraço e tamo junto